Eu estou muito, muito feliz de poder anunciar a nova cerveja colaborativa dos 15 anos do Bar do Céus.com. Essa versão aqui que a gente fez é também comemorativa da cervejaria Zev, de 4 anos de existência dessa cervejaria que fica aqui em Suzano. A gente escolheu fazer uma Ordinary Bitter, um estilo de bitter quase que não existe no mercado brasileiro, pouca gente faz, a mais leve entre as 3 cervejas bitters, né? E é uma cerveja muito, muito gostosa, de alto drinkability, baixo teor alcoólico. A gente acabou se apaixonando por essa ideia e veio essa maravilha aqui, que é a 1950 Ordinary Bitter junto aí com os parceiros da Zev. Cerveja muito legal, é sempre um desafio fazer cervejas suaves e ainda mais estilos clássicos, porque qualquer coisa acaba aparecendo demais na cerveja, então equilibrar essas sutilezas é bem complicado. E uma Ordinary Bitter não ia ser diferente, né? Então é uma cerveja que a gente fez, ficou bacana e foi sim um desafio até, na escolha da receita, tem todo o cuidado que tem que ter com essa cerveja. Eu preferi servir no pintzão aqui, pra vocês verem. Ela tá bonitona, tá com uma cor legal, bacana. Olha que lindo, né? Um belo pint aqui, dessa cerveja de curamba, uma espuma beige, bem formada, persistente, bonita. Ela tem um aroma de toffee, bastante evidente, caramelo. Vai acabar trazendo aqui também um éster frutado dessa cerveja. Lembra um pouco de laranja, uma laranja mais envelhecida, uma compota de laranja talvez, marmelo, marmelada. E tem um frescor aqui do lúculo herbáceo, que é bem característico também, bem inglês. Então vai aparecer até uma suave nota de fruta seca aqui no aroma. E um malte levemente tostado que a gente colocou aqui. A gente optou nessa cerveja por usar lúpulos e maltes bem ingleses. Então o malte é tipo Marisotter, e a gente tem o lúpulo Fuggles e o Whisky & Gold, que vai trazer esses aromas equilibrados. Na boca é uma cerveja com amargor médio baixo. Ela tende a ser com um densor residual muito pequeno. Uma cerveja de corpo médio baixo e na boca consegue mais equilíbrio entre os maltes. As notas frutadas diminuem um pouco. Você tem um malte mais tostado, mais amendoado. Esse lúpulo terroso levemente aparece aqui no Aftertaste. Um herbáceo também com pouca presença dos frutados. Ela termina então quase sequinha, com amargura ainda médio baixo para médio. E uma cerveja muito, muito fácil de beber. Está com uma carbonatação levezinha. Então ela está um pouquinho médio baixa de carbonatação, o que deixa ela fácil, fácil de beber. Eu esses dias acabei com um pint nesse sentado, descrevendo no computador ali. Foi rápido, rápido. Essa cerveja a gente acabou batizando de 1950, que é a data efetivamente em que as bitters se tornam as cervejas mais populares do Reino Unido. Essa cerveja, na verdade, a possibilidade de se fazer cervejas pay ou clara, começa em 1620. Então ela só vai fazer sucesso, efetivamente, grande sucesso, ser a mais vendida só 300 anos depois da sua criação. Ela tem o seu ápice, vamos dizer, no século XIX, assim como uma cerveja dos ingleses, e acaba sendo a mais vendida em 1950. Cerveja muito, muito legal. Estou bem feliz com o resultado e acho que você vai gostar também. É isso. Boas cervejas para todo mundo. Boas cervejas para todo mundo.